Uma coisa que sempre me perguntam, eu tenho colesterol alto, dá pra fazer PRP? Ah, eu tenho diabetes, o meu sangue tá bom pra fazer isso? Eu tenho doença autoimune, eu posso fazer o PRP? Via de regra, derivados plaquetários, não tem grandes contraindicações clínicas. Mesmo paciente que tenha diabetes, mesmo paciente que tenha doença autoimune, mesmo pacientes que tenham, sei lá, colesterol alto ou qualquer coisa, triglicérides, tudo isso muda a qualidade do sangue? Muda de fato, tanto que na hora de fazer a coleta do material, a gente percebe depois dessa centrifugação uma translucidez diferente de uma pessoa que não tem colesterol e triglicérides alterado quando comparado com um paciente que tem triglicérides alterado. Fica diferente o material, fica outro material. Mas o importante é contagem de plaquetas. Se a contagem de plaquetas estiver dentro de um parâmetro adequado e você fizer o processo, como a gente já falou em vídeos anteriores, se você fizer o processo de multiplicação por 3 vezes, 5 vezes a concentração de plaquetas, que é a faixa ideal de concentração para os fatores de crescimento, não tem problema nenhum. Existem, sim, algumas contraindicações, por exemplo, paciente que é doença autoimune do colágeno, como é, por exemplo, o lúpus. Aí, sim, se essa doença estiver ativa, existe uma contraindicação do uso do derivado plaquetário porque ele tende a estimular a formação de colágeno. Então, você pode agravar o quadro de doença. Mas se o paciente tem um quadro de Hashimoto, por exemplo, ele tem uma doença da tireoide por conta de Hashimoto, que é uma doença autoimune, não vai ter problema algum, tem doenças autoimunes que não tem interferência nessa questão. Mas, via de regra, não existe isso. Ah, o meu sangue é bom, o meu sangue é ruim. Não, o que conta é a plaqueta. Se a contagem de plaquetas estiver adequada, beleza, você vai ter resultado. E a gente vai fazer um processo para multiplicar isso de 3 a 5 vezes para conseguir aumentar a concentração do material. Então, vamos lá.